Há pouco mais de duas semanas do início dos Jogos Olímpicos, três judocas da Sojipa fazem os ajustes finais na preparação antes da entrada no tatame para brigar por medalhas no maior evento esportivo do planeta. A fase de treinos em Porto Alegre terminou. A partir de domingo, os sojipanos se juntam a outros 11 atletas para um período de adaptação em Mangaratiba, que fica a cerca de 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Está quase chegando a hora. Os três judocas da Sojipa, que integram a seleção brasileira, fazem os últimos preparativos no clube antes da Olimpíada. E o último treino aberto teve um convidado especial. Não é um país com grande tradição no judô, mas é sempre um adversário motivador. A Argentina. Os atletas argentinos são da seleção sub-18 e sub-21. Os brasileiros são destaques das categorias inferiores do clube e, claro, os atletas olímpicos. E com esses, a preparação está concluída. Se a competição fosse semana que vem, eles estariam prontos já na semana que vem para lutar. Então a gente já fez todo o trabalho, todo o que tinha a ser feito foi feito, a gente só está na fase de manutenção agora dos ganhos. A gente não quer que eles aumentem nada ainda. O trabalho está feito, já estão prontos para competir, é só esperar a hora agora. Maíra Aguiar, medalha de bronze em Londres 2012 e campeã mundial em 2014. Felipe Kitadai, também bronze em Londres. E Maria Portela, outra esperança gaúcha e brasileira de medalha. As feras estão preparadas. É uma competição que eu acho que nunca vai mudar, assim, a ansiedade, o nervosismo do atleta. Todo mundo, mas tanto quanto a gente está sentindo, todos os atletas do mundo sentem a mesma coisa, né? A gente não vê muito favoritismo numa Olimpíada, porque não é sempre aquele atleta o melhor, o mais técnico, o mais forte que ganha. É aquele que está com mais vontade, com uma cabeça melhor. Acredito que nunca estive tão bem e é bom estar no topo duas semanas antes, que é sinal que dá para melhorar ainda mais. Estou muito feliz de estar com o corpo do jeito que eu estou. Todos os brasileiros que vão estar ali junto com a gente, eu acho que eles vão ajudar, sabe? Vai dividir essa responsabilidade e vai impulsionar a gente para que a gente consiga dar o melhor e consiga os bons resultados. O trabalho está feito, agora tudo vai depender do desempenho dos atletas e, é claro, de um pouco de sorte.